Música Oba! Tudo bem com vocês? Uma excelente tarde! O SBT e você está no ar! Seja muito bem-vindo mais uma vez, agora que você já está super bem informado, né? Já ficou aí assistindo Casa Grande, você continua a sua tarde aqui com a gente. Hoje é dia de você não pode morrer sem saber, pode se ajeitar no sofá que você vai dar risada. Tem informações imperdíveis para levantar o seu bom humor. Tem também desafio da equipe do SBT e você que foi demais. E a gente vai falar de um assunto diferente, a bistemia. Você sabe o que é isso? É deixar de ingerir bebidas alcoólicas. E a gente vai ver, será que isso é bom? Será que não é? Será que é bom a gente fazer de vez em quando? Já, já! E toda quarta-feira, você já sabe, né? Tem ela, a Mala da Mira, que está aí com o Objeto Misterioso. Se você aí de casa não sabe o que tem aqui dentro, muito menos eu. Mentira, eu sei. Ó, eu vou te dar várias dicas ao longo do programa para você descobrir o Objeto Misterioso que está aqui dentro dessa mala. Tá bom? Você vai anotar essas dicas e vai mandar no nosso WhatsApp que está aqui embaixo assim, ó. Quero participar da Mala da Mira. Só isso para a produção cadastrar o seu nome. Já manda agora, pega seu celular lá, ó. Grava esse número. Esse número é o número do SBT e você que você pode participar todos os dias, combinado? Manda nele. Quero participar da Mala da Mira. A gente vai te ligar no último bloco, a pessoa escolhida. Acertou? Leva uma caneca personalizada como essa daí, ó. Gostou, né? Então, atenção para a primeira dica. Tem vários formatos. O objeto que tem aqui dentro, que está aqui dentro, tem vários formatos. Ok? Então, boa sorte para você. Vamos lá? Você já ouviu falar de abstemia? Pois é, gente. A gente vai saber. Você já ouviu falar assim, eu tenho certeza. Vou sentar aqui no meu sofá com o doutor Micael Faria. Ele é gastro e vai explicar para a gente. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo, viu? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, eu fiquei sabendo desse negócio da abstemia por conta dos famosos, né? Tem alguns famosos aí, ó, que eu vou colocar no ar, que pararam de ingerir bebidas alcoólicas. Olha só. É o Tom John. É o Tom John. Ele está sóbrio, sem beber nada. Desde a década de 1990. Olha só. Próxima. É a Kim Kardashian. Pois é, gente. A Kim falou que nunca bebe. Que ela nunca gostou de bebidas alcoólicas. Olha que maravilhosa, né? Linda, linda, linda. Tem também aí nosso amado Nando Reis. Ele, eu não punha mão no fogo, não. Mas, ó, ele falou que ele tem tido muito problema por causa das drogas e do álcool. E aí ele decidiu parar de vez com todo e qualquer tipo de vício. Pois é. E tem também o Jim Carrey. Ele tornou-se um dependente do álcool por causa da depressão, gente. Mas agora ele afirma ter conseguido parar de beber. Interessante também, né, gente? Olha quantos famosos, né? Katy Perry também. Em 2010, ela tomou a decisão de não consumir mais nenhum tipo de bebida alcoólica. E por incrível que pareça, eles estão com uma pele maravilhosa, né, gente? Pois é. Me fala uma coisa, doutor Mikael. O que é a abstemia? É parar completamente com qualquer tipo de álcool? E por quanto tempo? Então, parar completamente e por período prolongado, na realidade. Então, assim, esses artistas, eles entraram num sistema onde eles pararam por completo e, teoricamente, pra sempre. Eles vão ter um período pra retorno do álcool. Certo. Porque se você retornar, você quebrou, na realidade, o seu período sem álcool, você voltaria ao zero de novo. Não posso falar que eu sou abstemica porque eu não bebo de segunda a sexta. Não, não pode. Isso não vale, né? Toda sexta-feira tem a recaída, né? A abstemica é quem faz mesmo uma decisão de vida. É uma decisão, sim. E é uma decisão importante porque, assim, não temos dados hoje seguros de quantidade de álcool, de qualidade de álcool, de qual período cada um pode tomar mais ou menos, inclusive o que seu organismo pode causar. Porque, de repente, pra mim, meu organismo tem uma proteção exacerbada genética contra cânceres, contra algumas coisas e eu posso cometer determinados abusos que ele vai tolerar isso bem durante a vida. Outros, não. Alguns pacientes podem ter uma frequência duas, três vezes por semana de álcool e migrar pra uma cirrose, por exemplo. Certo. Pra uma outra complicação. E pessoas que bebem, às vezes, todo dia não tem? Não tem. Sim, justamente. Então, o álcool, ele é relativo, muitas vezes, ao tipo de álcool, a quantidade de álcool, concentração de álcool dentro da bebida que você está tomando, qualidade dessa bebida, peso, que é uma coisa importante também. O peso de homem, o peso da mulher é diferente e, às vezes, você tolera mais álcool um, menos álcool o outro. Então, a frequência e várias outras coisas. E quais são os benefícios, doutor, de se tornar um abstêmico, de parar de beber? O benefício global, orgânico, se nós formos pensar, nós temos aí diminuição das lesões, tanto na minha área, por exemplo, na área gástrica, de estômago, esôfago, fígado, intestino, alterações que podem acontecer na microbiota, alterações cardiovasculares, alterações em nível de pressórico, por exemplo, problemas de pressão, alterações metabólicas. Então, o parar de beber, na realidade, ele só vai trazer benefício para qualquer pessoa. Mudança da pele, como você disse, dos outros pacientes, dos outros pacientes, dos outros artistas, porque existe um excesso de radicais livres produzidos quando se bebe, que você vai ter que dar conta daquele metabolismo todo e que isso vai causar lesões. De repente, para um, não melhora muita coisa, mas para o outro vai ter uma repercussão visível, né? Desde a pele. Entendi. Então, aquele negócio de uma tacinha pequena de vinho por dia, todas as noites no jantar, é benéfico. Então, isso tem alguns estudos, eu acho, né? Acho que estão se aprofundando nisso, mas a gente não pode bater o martelo e falar que isso é saudável para todas as pessoas. Não pode bater o martelo para todas as pessoas. Tem muitos, muitos se baseiam, ah, porque o pessoal que mora na região mediterrânea toma vinho todo dia e tem uma longevidade. Mas eles têm uma dieta mediterrânea, eles têm uma genética mediterrânea, eles têm um clima mediterrânea, é um kit de coisas que vem junto com aquele álcool e com a dosagem que seria uma dosagem muito pequena. Não é tomar meia garrafa de vinho na hora do almoço ou na hora do jantar que vai resolver o problema. O álcool traz algum benefício para o nosso organismo, doutor? O álcool em si, não. Não tem, tem muita controvérsia sobre isso daí, que um álcool, uma quantidade mínima traria algum benefício, mas até hoje o comprovado mesmo são só os malefícios. Tá. E tomar o álcool e o suco de uva? O suco de uva não tem álcool, mas ele é concentrado geralmente, né? Pode se comparar uma coisa com a outra? Os benefícios que a gente pensaria numa taça de vinho, por exemplo, e num copo de suco de uva, o benefício seria muito parecido, pensando no suco melhor, por quê? Porque o suco seria somente o benefício da uva, das substâncias antioxidantes que são presentes na uva. Certo. E não tem o álcool. O que a gente não pode exceder é que na vida tudo o excesso vai fazer mal, é que o suco de uva tem bastante açúcar, então tem que tomar cuidado diabético, tem que tomar cuidado com alguns públicos que podem ter complicações também. Perfeito. Manda sua pergunta aí, participa do programa, aproveita que eu tô com o doutor aqui no sofá, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Ainda hoje tem você, não pode morrer sem saber. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já. Opa, já tô de volta e chegou a hora dos prêmios do SPCAP dessa semana. Fica ligadinho, você que mora em Araçatuba, Prudente e região. No primeiro, segundo e terceiro prêmios tem 10 mil reais em cada um deles. Agora, no quarto sorteio tem 250 mil pra você concorrer. E tem também novo valor no Super Giro da Sorte, hein? 20 prêmios de 1.500 reais. Ó, o sorteio acontece dia 4 de setembro, o título custa só 10 reais, baratinho. E cedendo direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, bora lá comprar o seu e torcer bastante, tá bom? Agora, eu vou sentar aqui no meu sofazinho junto com o doutor pra gente curtir, junto com você de casa também, o Você Não Pode Morrer Sem Saber da Semana. Boa tarde. Boa tarde, isso você não viu. Seja bem-vindo a mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber, que passa dentro do SBT e Você. Ele acertou. Ai, ai. Em 2012, você não falou boa tarde para as pessoas. Boa tarde, boa tarde. Em 2012, um americano de 31 anos chamou a atenção por viver como se fosse um bebê. Ah, não. Vai. Ai, gente, cada dia. A partir dos 13 anos de idade, ele começou a ter comportamentos infantis, como usar fraldas, tomar mamadeira, usar roupas de bebê e dormir em um berço. Ah, não, gente, para. Ah, pelo amor de Deus. Detalhe, o homem tinha 1,67m de altura e pesava mais de 130kg. É a mãe, será que ela ali? Tá dando comida na boca? O que ela tem na mão? Pelo amor de Deus, uma colherzinha, tá fazendo aviãozinho. Ah, não, gente. Puta que pariu. Ah, não, não. Não posso falar puta que pariu. Não, pera, pera, pera. Não vamos julgar. Nossa Senhora. Não vamos julgar. Gostaria de ter aqui agora um psicanalística, sei lá, um psicanalisa. Psicanalista. 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 Para analisar esse caso. Deve ser uma doença, né? Deve ser um distúrbio, um desvio. E ele já tem 31 anos. Ai, gente. Já tem 31. Com 13, ele começou a fazer essa transição aí para a vida infantil de volta. Mas, ó, não vou negar. Eu adorava quando eu era criança, criança mesmo, tipo, acordar, assistir os desenhos que passavam no SBT de manhã. Ah, é isso. Comendo sucrilhos. Nossa. Com leite. Meu, era a melhor coisa. Era a melhor coisa. Era a melhor coisa. Eu tomava mamadeira, mas minha mamadeira era só leite com açúcar. Leite puro com açúcar. Leite puro com açúcar. Não era com chocolate. Com a chocolate. Não. E eu ficava tomando mamadeira e fazendo assim, ó. Ai, 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 ai. Em 2013, um homem turco, ao observar que estava muito dependente do cigarro, fumando dois maços por dia, decidiu tomar uma atitude para se livrar desse vício. Ele engaiolou a própria cabeça... Ai, meu Deus! Ele engaiolou a própria cabeça com um capacete de metal. O capacete tem dois cadeados. E cuja chave fica em poder da sua esposa. Será que esse tratamento deu certo? Ele está com o braço engessado, vocês viram? Quebrou tentando abrir. Eu acho que a gente está fazendo a abrir. Ai, gente! Pensou se vira moda isso daí? Eu queria engaiolar umas pessoas assim para ver se elas não abriam mais a boca para falar a besteira. Caraca, que extremo que chega a pessoa, né? E olha, era bem vedadinha para não dar para passar um cigarrinho, né? Isso que eu ia falar. Muito. Muito. Meu Deus do céu. Muito. Olha lá. Não. É, realmente, não passa o cigarro, né? Não passa. Coitado. Nossa, mas ele deve ter... Isso é, sei lá, né, gente? Loucura, né? Gente, isso é loucura. Não vou fazer isso. Mas imagina... Tem tratamento. Tem tratamento. Mas imagina o desespero... O grau de desespero que ele chegou... Para tentar se livrar do cigarro. Para tentar se livrar do cigarro. Em 2007, saiu em um noticiário do Irã a informação que 14 esquilos foram presos acusados de serem espiões. Como assim, Alvin, os esquilos? Os esquilos estariam equipados com dispositivos de escuta. Fiquei com medo agora, hein? E teriam sido descobertos pelo Serviço de Inteligência do Ministério Exterior. Olha lá. Olha o esquilinho, ó. Oh! Fui descoberto. Oh! Caraca, mas será que realmente usaram os esquilinhos, esses animais fofinhos... Estou com medo agora. E os como aqui de trás? Tudo com escuta. Eu acho. De outras emissoras. Ah! Gente! De outras emissoras. Escutando nossas pautas. Mas, ó, pensa bem. Em situação de guerra, de espionagem, vale tudo, inclusive. Vale. Tentar botar escuta nos bichinhos que não tem nada a ver com a história. É, se for ver, né? Tadinho. E prenderam os bichinhos, né? Eles foram presos por acusados de espionagem. Então, mas como é que pega o bicho de volta? Não pega. Ah, só fica ouvindo. Só ouvindo. Ah, em tempo real. É, é. Tipo, eles colocam... Nossa, que burra que eu fui agora. Muitas pessoas têm sonhos extravagantes e curiosos. Veja o caso da senhora mexicana de 99 anos. Ela pediu aos familiares que, ao morrer, colocassem sobre o seu túmulo uma estátua gigante em formato... Que? Em formato de pênis. Pênis? Tem foto? Não tem. Só tem foto dela, né? A família... Ah! Ah! Não! Meu Deus! Não é verdade isso, gente. Não! Isso aí não é verdade. Não é verdade. Isso é montagem. É verdade. A família atendeu o pedido e decidiu contratar um engenheiro para fazer a obra de 1,60m de altura e quase 300kg. Ah, gente, por que isso? Pode pôr isso no ar, gente? Não pode pôr isso no ar. Pode? Não, vai ter blur. Não vai mostrar. Vai ter o blur. Nossa! É que nem a mulher que... Gente, ela tem 99 anos, ela devia estar louca. Ela não devia ver um desse aí, no mínimo, 40. Muitos casais fazem contratos pré-nupciais. Porém, um casal indiano viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo na qual havia cláusulas bem diferentes no contrato. Eu vou falar para vocês algumas das cláusulas. O noivo precisa malhar todos os dias. Concordo. Não concordo. O noivo precisa levar a esposa a cada 15 dias para fazer compras no shopping. Concordo. O noivo só pode comer pizza uma vez por mês. Tá, não tem a forma. Bom, não, mas dá para comer mais. Ah, dá para comer duas. Dá. O noivo não pode... E por que só o noivo? O noivo não pode reclamar da comida de casa. Concordo. O noivo precisa usar roupas típicas indianas todos os dias. Contradição, né? Contradição, mas ele usa o que ele quiser. Eu também acho. Ah, eu adoro ficar de tanguinha. O noivo é obrigado a preparar e servir o café da manhã para a esposa todo domingo. Concordo também. Ah, uma gradinha, né? Mas não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Também acho. Não tem que ter cláusula, não. Não tem que ter contrato, não tem que ter nada. E ela não é obrigada a nada? E ela não é obrigada a nada? Esperta ela. Ela pode comer pizza quantas vezes ela quiser. Ela pode... Não precisa malhar. Ela não precisa malhar. Recebe café na cama. Todo domingo. E ela serve no lucro. E a cada 15 dias vai no shopping ganhar um presentinho. Alguém quer casar comigo? As mesmas condições. As mesmas condições. Dá-lhe uma. Dá-lhe duas. Manda o currículo aí para a gente. Manda aí. Por favor, aqui embaixo. Todas essas... Arroba a Mirafrizola, arroba o Rodrigo Vasconcelos. Mas você coloca... Você... Se fosse ao contrário ali daquelas regras, se fosse para você aquelas regras, você toparia? Não. Mesmo se você estivesse muito apaixonada? Não. Não? Malhar todo dia? Nem ferrando. Boa. Você ia ficar bonito de roupa indiana. Eu ia. Falando nisso, está bonita essa sua camisa, né? Olha só. Olha só, gente. Está vendo? Parceria aqui. Ajudou. Ajudou a me lembrar. Camisas. Wayne Lourenço. Mais uma vez. Patrocinando e vestindo esse corpinho. Como que é o nome? Wayne Lourenço. Chique, né? É, gente. Ele tem uma van. Uma van não. Desculpa. Ele tem uma Kombi. Onde ele faz as vendas das roupas. Muito, muito, muito legal. E é lá de Birigui. Obrigado. O Insta dele está aqui. Está tudo aqui. Confere lá. Vem para Rio Preto com a Kombi. Demorou. Vem para cá passear. Beijo, gente. Gente, acabou esse Você Não Pode Morrer Sem Saber. Até quarta-feira que vem. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse foi mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Eu vou colocar depois lá no meu Instagram. Aproveita para me seguir, arroba Mirafelizola, para você rever. Combinado? Já estou do lado dela e agora eu vou te passar a segunda dica. Anote se puder. Segunda dica é tem raso e fundo. Tem raso e tem fundo. Sem rima. Já volto já. Chegou a hora dos prêmios do Saúde Cap dessa semana. Agora você vai ficar ligado. Você que mora em Rio Preto e região. Ó, no primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. E no quarto e grande sorteio são 250 mil para você concorrer. Tem novidade também o novo valor do Super Giro da Sorte, 20 prêmios de 1.500 reais. O sorteio acontece dia 4 de setembro. O título custa só 10 reais. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então corre lá comprar o seu e torcer bastante. Tá legal? Vamos sentar aqui mais um pouquinho no sofá, conversar com o Dr. Micael. A gente está falando sobre a abstemia. E a gente disse agora no intervalo que é muito importante a pessoa ter uma boa relação e saber como o seu corpo reage com o álcool. Eu acho que é o caminho de tudo, doutor? Sim, o caminho é justamente esse. Por quê? Alguns pacientes, eu falo pacientes, mas algumas pessoas, nós mesmos, na verdade, sempre que tem aquela conduta de beber com frequência, a pessoa sempre alega a mesma coisa. Fala, não, eu paro na hora que eu quiser, por exemplo. E isso aí tem que ser muito bem compreendido. Por quê? Porque alguns pacientes ou pessoas, eles vão ter, na realidade, uma dependência sem saber. Eles já se tornaram dependentes do álcool. Isso aí vai trazer prejuízo para eles. O importante, se ele sabe que, olha, eu posso tomar hoje, dois, três dias seguidos e amanhã ficar mais dois meses, três meses sem nada de álcool, eu não tenho uma relação de eu preciso beber álcool para relaxar, eu preciso beber álcool por qualquer outro motivo. Ou eu vou tomar por um motivo específico. Por exemplo, tenho que tomar toda sexta-feira. Eu conheço pessoas que tomam toda sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Não estou dizendo que ele tenha um problema com o álcool, mas ele tem que avaliar essa relação dele. O mais importante disso tudo é ter o equilíbrio, o quanto você bebe, se o seu corpo realmente reage bem ou não. Toda vez que eu bebo, eu tenho uma crise de gastrite, ou toda vez que eu bebo, eu fico uma semana lentificado, com náuseas, ou com qualquer outro problema, dor de cabeça, por exemplo, eu estou me excedendo. E até avaliar dentro da sua própria família, ver se você não está causando algum problema familiar. Muitas pessoas aumentou a violência doméstica, aumentou a violência entre pessoas, em bares, em festas, uma certa intolerância das pessoas, qualquer quantidade de álcool às vezes já parte para uma briga, ou para uma coisa. Então, o álcool tem que ser muito bem avaliado na vida das pessoas. Acho que a gente não pode ter uma postura contra ou a favor, exatamente, mas sempre lembrar da palavra equilíbrio. O equilíbrio é que vai levar ao sucesso disso daí. Para aquele que gosta de tomar o seu vinhozinho, ou gosta de tomar a sua cerveja com os amigos, um pouco de equilíbrio, não vai trazer problemas diretamente. E eu acho, não sei se foi a pandemia que trouxe isso para a gente, né, mas existe uma condição de moda na abstemia. Ai, agora eu sou abstemico. Uma questão de moda, como a gente mostrou aí os famosos. E tem também a condição social, né, gente? Todos os meus amigos estão bebendo na balada, por que eu não vou beber? Todos os meus amigos estão tomando uma cervejinha. É uma socialização que fica interligada ali com o álcool, né, doutor? Qual você acha que é a dependência maior? É a física ou é essa dependência, posso dizer, uma dependência emocional, talvez? Emocional, química. É, química. É uma dependência, acho que de mão dupla aí. Mão dupla. Por quê? Porque basta você falar que não está bebendo hoje, por qualquer motivo, na festa, todos vão te oferecer álcool. É uma coisa até engraçada isso daí. E não deveria ser assim, mas é. E muitas pessoas acabam usando isso aí realmente para socializar a senta, vai tomar numa roda de amigos, tomar uma cerveja, timidez, passar alguns obstáculos que a pessoa cria, se só fica mais solto, dá mais risada, se interage melhor com as pessoas. Eu acho que a ideia do equilíbrio é justamente essa, saber se de repente, uma vez a cada X tempo, você tomar uma dose de alguma coisa com seus amigos e jogar meia hora de conversa fora numa risada, uma coisa positiva, até onde o malefício daquele álcool passando no seu fígado, no seu neurônio, no seu coração, vai trazer em relação àquela liberação do estresse, de outras coisas que vão acontecer. Então esse equilíbrio é uma coisa importante. Mas não tem nenhum dado científico ainda que fale que isso seja mais positivo do que exatamente se tornar abstemico. Você falou agora, né, a gente não pensa nisso, né, quando nós bebemos, né, esse álcool passando por dentro do nosso corpo, né, sendo metabolizado, indo para a cabeça e tudo mais. Aí eu pensei, doutora, a gente fazendo a abstemia, né, como esses famosos fizeram, nesse tempo que eu fico sem beber, eu consigo perceber o bem que está me fazendo ficar sem o álcool? Exemplo, nossa, minha pressão está alta, não sei se é por causa do álcool ou se eu tenho um problema de pressão. Ah, eu tenho dor de cabeça, não sei se é por causa do álcool. A gente, é difícil saber relacionar e investigar, né? A abstemia, ela traz esse resultado? Ela traz essa resposta? Traz, para aquele paciente que está com um consumo de álcool frequente, ele consegue, depende do que ele está fazendo do dia a dia dele, ele vai conseguir perceber diferenças, por exemplo, diferenças em dor de cabeça, diferença na pressão, se a pressão dele fica subindo por causa do álcool, ele vai ter diferença nesse controle da pressão. Paciente esportista, por exemplo, o que está tentando, eu estou tentando ser esportista um pouco aí, tentando fazer exercício contínuo, se você ingere álcool na noite anterior, por exemplo, no dia seguinte o seu rendimento cai. Olha aí. Num atleta, lógico, de alto desempenho, pensando no jogador de futebol, pensando no corredor, esse aí ele vai sentir claramente isso. Mas o nosso dia a dia depende da percepção de cada um, mas muda assim, o organismo no dia seguinte vai estar diferente para fazer exercício. E quanto tempo eu tenho que ficar sem beber nada para começar a sentir essa resposta do corpo? Alguns dias sem álcool, o seu corpo já começa a ter benefícios de pressóricos, benefícios de gástricos, benefícios de diversas áreas, inclusive nos esportes. Certo. A dificuldade é naquele paciente, por exemplo, que tem uma frequência muito alta de álcool, quando ele começa a tirar, isso aí tem que ser bem gradual. Inclusive, chegaram algumas perguntinhas aí, vamos colocar no ar para você aí que mandou o seu WhatsApp, fica ligado, porque agora vai chegar aí. É a vez da Cristina. Opa! Opa! Pera aí, pera aí. Agora vai. É a vez da Maria. Desculpe, li errado. A Maria de Prudente, ela diz assim, doutor, boa tarde, Mira. Quero perguntar ao doutor se quem tem uma pressão alta pode consumir bebida alcoólica. Obrigada, Maria. E também se a bebida alcoólica mexe com a pressão, você já falou que sim, né? Então assim, quem é hipertenso, desde que esteja muito bem controlado, pode ingerir pequenas quantidades de álcool, mas sempre com muito cuidado, porque não é indicado bebida alcoólica para quem é hipertenso. Mas uma dose pequena para o paciente que já faz um controle de sal, já faz um controle pressórico, faz exercícios, tem uma dieta adequada, não vai ser aquela pequena porção que vai dar alguma diferença muito grande. E junto aí com a pergunta da Maria, eu já queria incluir, se é mito ou se é verdade, que a cerveja baixa a pressão e o vinho sobe a pressão. Existe isso dependendo da bebida que se toma, eleva ou abaixa? Dependendo da bebida, sim, tem algumas alterações, mas não desse jeito, que um abaixa e o outro sobe. Depende muito da quantidade de álcool que tem nessa bebida, depende da quantidade de substâncias, do processo de fermentação, do processo ser destilado. Nós temos bebidas até com 50% de álcool ou mais e outras bebidas com 4%. Então isso daí vai dar diferença sim. E muitas vezes também o volume que se toma, porque o álcool ele é antidiurético, então num primeiro momento você não vai urinar em seguida. Tanto que o pessoal brinca, depois que vai a primeira vez ao banheiro, você vai várias vezes. Por quê? Imagina uma caixa d'água, foi enchendo, enchendo, enchendo e o álcool segurando, segurando. Quando você começa aí é porque transbordou e aí vai várias vezes seguidas. Entendi. Que é uma dúvida muito comum, todo mundo acha que o álcool é diurético, o álcool é antidiurético, ele vai bloquear, então você não vai urinar por um período. Quando você vence aquela capacidade, você começa a ter uma hora. Então nesse primeiro período pode sim ter um aumento de pressão, você começa a aumentar o líquido circulante, você pode ter um aumento além do que o próprio álcool faz. Né, gente? Então a gente volta de novo, a cada resposta do doutor, a gente volta novamente na palavra equilíbrio, né? Não só nisso que a gente está falando hoje, mas o equilíbrio em tudo, né? Tem tudo na vida, no consumo, né? De comidas não tão saudáveis com as saudáveis, enfim, a gente tem que pensar bem nisso. Agora é a vez do Yuki. O Yuki mandou uma perguntinha através do nosso WhatsApp. Olá, Yuki. Mira, tem uma pergunta ao doutor. Aquele indivíduo que decide parar de beber, posteriormente entra em abstinência, qual a melhor conduta para chegar a este ponto gradativamente? Acho que o Yuki quis dizer assim, se eu parar de uma vez, a abstinência vai ser tão grande que eu não vou aguentar, né? Então como conseguir chegar a eliminar o álcool da vida sem entrar nessa neura? Yuki, sua pergunta é excelente. Essa é uma dúvida comum, inclusive entre colegas, entre pacientes, entre amigos todos. Por quê? Porque muitos pacientes que já estão com uma frequência do álcool, você acostuma, você acostuma com qualquer substância, açúcar e vários outros. Então o álcool, ele vai dar alguns sintomas, mal-estar, vertigens, ansiedade, várias coisas, quando você tira ele muito rapidamente, se você consome, por exemplo, todo dia, duas doses de alguma bebida. Então qual é a ideia para você? Se estiver pensando em parar espontaneamente, sem um auxílio médico, sem um auxílio terapêutico associado, vá diminuindo as doses, intercalando e abrindo intervalos cada vez maiores. Então você vai, pula um dia, pula outro, depois pula dois dias, pula três dias e você vai abrindo intervalos e diminuindo a quantidade de doses. Caso você vá procurar um auxílio terapêutico, nós temos medicações que vão ajudar você a bloquear diretamente. Então você para a bebida de uma vez só e você tem medicações que vão dar suporte para tirar esse mal-estar relacionado à falta do álcool. Entendi. Boa pergunta, viu, Yuki? É isso mesmo, vamos devagarzinho e sempre, né? Muito bem. Doutor, já sabe o que tem na Mala da Mira? Ah, eu estou aqui pensando, não posso falar. Já sei, mas eu posso falar. Não pode falar. Terceira dica da Mala da Mira, presta muita atenção aí, que o programa está voando hoje, já estou na terceira dica. Anote quem puder, manda seu WhatsApp, quero participar da Mala da Mira para a gente anotar o seu nome aqui. Atenção, terceira dica, é um item de cozinha. Moleza, hein? Moleza, hein? É um item de cozinha. Não ganhar hoje, não ganha mais, meu amigo. Anotou o WhatsApp aí? Manda para a gente, tá bom? Vou para o rápido intervalo. Daqui a pouco, a última dica. Já volto já. Meu amigo, minha amiga de Arassatuba e de região, vem aqui comigo, porque eu quero te falar que o CREA São Paulo está vivendo um novo tempo de inovação e transformação. Com o uso de tecnologia e forças-tarefa, o número de fiscalizações aumentou 900% e bateu o recorde histórico, gente. Esse ano, o Conselho quer alcançar a meta de 400 mil fiscalizações. E olha que já passamos da metade desse objetivo, viu? Até julho de 2022, o acumulado é de mais de 276 mil ações. E sabe por que tudo isso? Para levar mais segurança para a população. CREA São Paulo, profissionais mais valorizados, sociedade mais segura. Muito bem, quarta e última dica da Mala da Mira. Presta só atenção, você que está aí do outro lado. Ih, está tão fácil hoje, viu? Duvido que você não vai acertar. Anota aí a quarta dica. Esse objeto que está dentro da mala serve para colocar comida. Eu tenho até vergonha de falar. Esse objeto que está dentro da mala serve para colocar comida. Então, presta atenção, já foi dada a última dica. Agora a produção está pegando o telefone e ligando para você. Então, fica bem pertinho do seu celular, porque ele pode vibrar, ele pode tocar aí. E a nossa produção, você vai entrar ao vivo aqui junto comigo para tentar acertar o que tem lá dentro. Combinado? Muito bem. Doutor, existe uma bebida alcoólica que seja menos prejudicial? Quem está querendo parar de beber, por exemplo, pode fazer uma substituição? Sei lá, vou chutar qualquer coisa aqui, né? Da cachaça por cerveja? Sim, existem graus diferentes de quantidade de álcool dentro da bebida. Então, se a pessoa está tentando diminuir pelo padrão alcoólico, pelo quanto que tem de nível de álcool, ele pode ir diminuindo, por exemplo, uma cachaça de 50% de álcool para uma cerveja de 6% de álcool. Mas também não adianta tomar 40 latinhas. Sim, entendi. Então, por quê? Eu venho se falando sempre em equilíbrio, mas assim, não tem uma quantidade mínima e uma quantidade máxima que você considere seguro. Então, o ideal se vai diminuindo, lógico, se você tomar uma latinha ou uma dose de pinga, muitas vezes uma latinha vai ser menos prejudicial do que uma dose de pinga. Perfeito. E quais são os sinais, doutor, que a gente está abusando? Quais são os sinais que a gente já está com algum tipo de dependência? Sinais mais claros, assim, muitas vezes passam desapercebidos pelo próprio paciente, pela própria pessoa. Por quê? Porque ela vai se envolvendo com o álcool e não percebe que todo dia ela está bebendo. Certo. Então, um dos sinais mais claros é sentir necessidade de ingerir álcool durante o dia, durante a noite, durante o seu período de trabalho, por exemplo. São necessidades que, normalmente, no nosso dia a dia, você está aqui concentrado na entrevista, você não está pensando em álcool. Então, se o álcool começou a pertencer a horários seus, que não eram antes, é um sinal ruim. É sinal de que você não se sente satisfeito se não tomar álcool, por exemplo. Não se sente feliz, não se sente disposto ou qualquer outra coisa. Precisa tomar para ter uma realização. Precisa tomar para ter uma realização ou um objetivo. Isso é ruim. E aquela sensação de que se você vai a algum evento, alguma festa, ou mesmo um jantar, ou está com a esposa lá jantando, que você tem que tomar um álcool todo dia ou qualquer horário que seja. Isso daí é ruim. Aquela necessidade de ingerir álcool. A maior parte das vezes nós ingerimos porque no ambiente que nós estamos tem álcool. Você dá uma risada ali, interage e bebe alguma coisa. Mas normalmente você não vai com a intenção de beber. Então a intenção de beber é um sinal muito ruim. Perfeito. Doutor, quero te agradecer, tá? Eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente lá em casa. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos se cuidar, né, gente? Vamos se cuidar. E equilíbrio é tudo, em tudo na vida. Em tudo, em tudo. E agora, a mala da miroca. Será que é você? Produção está ligando. Só estou esperando o ok aqui para ver se já tem gente na linha. Porque hoje você ganha. Ah, eu tenho certeza que tem um monte de gente que tenta toda quarta-feira. E a gente tem que escolher alguém, né? A gente tem que escolher alguém. Se você já mandou o WhatsApp, fica pertinho do seu celular aí. A produção está ligando para você nesse momento aqui agora. Já tem? Alô, quem fala? Alô. Olá. É Verônica. Oi, Verônica. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. Então, tá bom. Fala comigo pelo celular, tá bom? Desliga a televisão aí. Deixa bem baixinha. Da onde você está falando, Verônica? Eu sou de Santa Albertina. Santa Albertina. E essa bebezinha aí falando com você, quem é? Olha, meu bebê aqui do lado. Um beijinho para vocês, viu? Verônica, até três. O que tem na mala da Mira? Um, dois, três. Prato? Um prato? Tem fundo, tem raso. Era usado na cozinha. A gente coloca comida nele. Verônica, cruza seus dedinhos aí. Se você ganhar a caneca, você vai colocar a foto da sua nenê? Sim. Então, tá. Então, Verônica, pode separar a foto dela aí, porque você ganhou, viu? É um prato, ó. Tá aqui. Que bom. Que legal. E agora, vamos encher ele de comida, né? Porque eu tô com fome, meio dia e cinquenta e sete. Muito obrigada, viu, querida? Um beijo grande para você. Valeu pela audiência e a equipe vai conversar contigo, pegar seus dados para enviar a caneca, tá bom? Obrigada a você. Um beijo grande. Tá bom, obrigada, viu? Beijo, tchau. Muito bem, doutor. Um prato. Você vê só? Tava fácil, né? Tava fácil. Tava fácil. Te agradecer mais uma vez por hoje, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pelo convite, até a próxima. Obrigada, eu. Gente, fica com Deus, você aí de casa. Ó, amanhã, você já sabe, quinta-feira é dia de Mundo Pet. Tem muita coisa legal, já pode separar desde já a foto do seu bichinho de estimação aí, tá bom? Que a gente vai colocar ele aqui no ar. Tem muita matéria bacana. Depois vem a sexta-feira, que é dia de Gastronomira. E a receitinha, ó, tá daqui muito gostosa. Enfim, né? Tem novidade todos os dias. Muito obrigada pela sua participação todos os dias. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. A gente tá gravando uns quadros novos por aí. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Então fica com Deus, se cuida, presta atenção em tudo que o doutor falou aqui hoje, tá bom? Pra gente ter um equilíbrio legal na vida e viver bem em todos os sentidos, né? Ó, beijo grande no seu coração. Fica com Deus e eu te espero amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Legendas Pedro Ribeiro Carvalho